Elize Araújo Kitano Matsunaga Com qualificação dos autos, foi pronunciada por infração ao artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, incisos 1º, 3º e 4º e ao artigo 211, anos do Código Penal, porque em 19 de maio de 2012, pouco depois das 20 horas, no interior do apartamento 172A, do edifício localizado na rua Carlos Weber, 1336, Vila Leopoldina, nesta comarca, teria, com ânimo a homicida, matado o seu marido, Marcos Kitano Matsunaga, fazendo-o por motivo torpe, em dias de recurso que o concepidou a defesa do ofendido, e por meio cruel, bem como teria também destruído e ocultado o respectivo cadáver. O Conselho de Sentença, regularmente constituído e de conformidade com o termo de votação em anexo, afirmou a maternidade e a autoria do homicídio julgado à acusada, e a passada de figura privilegiada reconheceu, de todas as qualificadoras, apenas a consistência de recurso impossibilitante da defesa da vítima, tendo, ainda, reconhecido a maternidade e a autoria do crime de destruição e ocultação de cadáver. Passo, então, a adosimetria penal, anotando que nem mesmo processos de interesse no curso podem ser aqui considerados, em razão do princípio constitucional da presunção de conoscência, também observando multados e mutantes, que, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, aspas, a acusação impugna provar a incidência, aspas, mediante certidão de trânsito julgado e sentença penal condenatória. A culpabilidade da ré na espécie é manifesta, uma vez ser reconhecida pelo corpo de jurado no exercício de sua jurisdição, contemplada no artigo 5º, inciso 38, a linha C da Constituição da República. Quanto ao crime doloso contra a vida, em que pese o comportamento da vítima envolvendo traição conjugal, nos homens darem conta que Elisa é o auto-mãe, sendo também impunida no trato com as pessoas em geral, a acusada veio a trocar o cano da pistola com o qual atiraram marcos, bem como a livragem do computador com o qual, passando-se falsamente pelo pedido, enviou mensagens a outra, informando que ele estava bem, portanto vivo, assim, posando de esposa abandonada pelo marido, que teria deixado dar conjugal, vendo, ainda, se desvencilhado do instrumento com o qual esquartejou o corpo da vítima, também espalhado suas partes em local distante do lugar do cometimento ilícito, cuja prática culminou por confessar, apresentando, no entanto, a sua versão defensiva, tão só dias depois do episódio criminoso, quando as investigações já convergiam contra ela, cuja dinâmica, na esteira do peredito do conceito de sentença, aponta cuidar-se de prática revestida de cuidadosa pereditação, revidadora de uma personalidade fria e manipuladora, e, portanto, extremamente perigosa. Aliás, também a dos autos que dizem não é pessoa que paga os recursos intelectuais. Contraiamente, apesar de origem humilde, além de ter frequentado o curso de enfermagem, completando-o, formou-se um curso superior, especificamente em ciências jurídicas e sociais, direito, vivendo ainda, navapesticamente, depois de casada justamente com o ofendido, já que, no de ser dos autos, é então tratada como uma princesa. Nesse contexto, ainda na esteira do peredito da Corte Popular, malgrado que ele se via acusada sem outra passagem criminal, não só nesse Estado, como também no Paraná, a fixação da pena-base por homicídio é fixada a um quarto acima do mínimo legal, como necessário e suficiente para efetivas reprovação e prevenção a tal crime em caso, como preconizado no artigo 59 do Código Penal, prefazendo, portanto, 15 anos de reclusão. Cuidando-se de crime praticado contra conges, conforme a certidão juntada nos autos e não impugnado, majora a pena em um quarto, fazendo o corpo com base no artigo 61, inciso 2º, a linha E, enfim, do Código Penal, com um total, assim, de 18 anos e 9 meses de reclusão. Inclusive, apesar de confesso quanto a autoria no incídio, a acusada assinou que tal ocorreu na forma simples, na forma do artigo 121, capítulo do Código Penal, sob o mínimo de violenta emoção ao homem seguir na injusta provocação da vítima, crime que ocorre nominado pela doutrina e pela jurisprudência, privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º, do Código Penal, assim contrariando a decisão do conselho de sentença. Ora, o fundamento do artigo 65, inciso 3º, letra D, do Código Penal, reside na sinceridade e na deudade processuais, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que somente a solução total da responsabilidade, confissão completa, justifica tal minorante, o que, como visto, não ocorre nesses autos. Assim, sem deslembrar o artigo 412, inciso 1º, a linha P do Código de Processo Penal, torna essa reprimenda definitiva ante a existência de outras causas legais notificadoras. Quanto ao crime de destruição e ocultação de cadáver, como já visto, nada obstante o comportamento da vítima, envolvendo traição conjugal, e os autos darem conta de que Elisa é boa mãe, tratando com polidez também as pessoas em geral, sem testes criminais, conclui-se por toda a dinâmica dos fatos, culminando na destruição e ocultação do cadáver da vítima, na estenda o decidido pelos juízes naturais da causa, tratasse de pessoa com um personagem fria e manipuladora que agiu com uma meticulosa feriditação, porquanto o físico, chegando a se passar, com a esposa abandonada pelo marido que era, e teria deixado o lar do casal, ainda se deslembrou do instrumento com o qual esportejou o corpo da vítima, também espalhando suas partes em local distante, no lugar do cometimento do delírio do artigo 212, no escórdico penal, vindo a confessar tão só posteriormente quando as investigações já convergiram contra ela. Convém reiterar, agora, que a ré não é pessoa de poucos recursos intelectuais, mas sim que, além de ter frequentado o curso de outra imagem, completando-o, formou-se em curso superior, direito, ciências jurídicas e sociais, vivendo, ainda, depois que a dada justamente com ofendido e imprivilegiada a situação financeira, e esclina a dicção dos autos, que é, então, tratada como uma princesa. Nesse contexto, ainda na esteira do dedito da magistratura popular, malgrado, que se é cruzada sem outra passagem criminal, não só nesse estado, como também no Paraná, fixo, a pena base é fixada aqui em um quarto acima do mínimo deciferado, como necessário e insuficiente para efetivas reprovações e prevenção a tal crime na espécie, como exposto no artigo 59 do Código Penal, prefazendo, portanto, um ano e três meses de reclusão e doze dias multa. Por ser denido perpetrado contra a conste, com respaldo no artigo 61, inciso 2, a linha E, enfim, do Código Penal, a reprudesço em um quarto, somando um ano, seis meses e vinte e dois dias de reclusão e quinze dias multa. Conselhando a confissão da reputa a este crime, reduzo de um quarto a reprimenda, prefazendo um ano, dois meses e um dia de reclusão e onze dias multa. No que toca a pena pecuniária, cada dia a multa é fixada no mínimo legal, por não existir nos autos notícias sobre a sua, sobre a atual situação econômica da acusada. Evitivamente, muito embora tenha sido casado com pessoa financeiramente abastada, ou foi em regime parcial de bens, conforme a certidão não incumbrada nos autos, encontrando-se em nenhuma outra prisão desde junho de dois mil e doze, ou seja, há mais de quatro anos. Se envolvido do artigo 492, de se espremer a linha B do Código de Processo Penal, torna essa perda definitiva diante da não existência de outras causas legais modificadoras. Quanto ao concurso de crimes no caso pertente? Usados como ponto de dois delitos ocorridos sucessivamente, de modo a não se poder falar em uma situação inerente ao concurso formado em crimes. Artigo 70 do Código Penal. Também não é a hipótese de se reconhecer crime continuado, e reclamando com um razoável e ato temporal entre as ações a justificar tal fixo iuris. De mais a mais, como tem reiteradamente decidido, não só pelo Supremo Tribunal, pelo Superior Tribunal de Justiça, como pela Corte Máxima, Supremo Tribunal Federal, Para o reconhecimento da continuidade detetiva, não basta o preenchimento de requisitos de ordem objetiva, isto é, cometimento de crimes com o mesmo modo operante e nas mesmas condições de tempo e lugar, pois também se exige, ainda, os de natureza subjetiva, com unidade de desigualdades, portanto. Nesse passo, tampouco se há a falar em crime único, na medida em que dois são os resultados naturalísticos verificados, caracterizadores de condutos autônomas, com independência dos desígnios sempre pelosamente voltados contra dois objetos políticos distintos, a saber, a vida humana, o homicídio, e o sentimento de respeito aos mortos no alvo delito do artigo 219 do Código Penal. Como corolário, impõe-se o somatório das penas, em concurso mesmo material, a pior do artigo 69 do Código Penal, com o total, assim, 19 anos, 11 meses e um dia de inclusão. Consequentemente, quanto ao crime conexo do artigo 211 do Código Penal, diante do quanto um totalizador das penas, não se há cogitar em suicídio processual, até porque a pena superior a um ano, em suspensão constitucional da pena, tampouco em substituição de sanção por pena insistida de direitos. Quanto ao regime de cumprimento penal, em casos que tais, com o reconhecimento de concurso material de crimes, as penas devem ser somadas para a fixação do regime de cumprimento inicial. Meio propósito, em sua obra de exibição penal, da editora Gênio Médico, as ensinanças de Norberto Avena, com os assuntantes, aspas, a imposta de concurso de crimes deve o juiz considerar, para efeito de fixação do regime inicial, o total das penas impostas, somadas, no caso, do concurso material e do concurso formal impróprio, pois as peradas nas hipóteses do concurso formal próprio e do crime continuado, aspas. Insta a notar, também, que, debaude o atestado de produto de caráter carcerário juntado, da tanto a prisão, desde 4 de junho de 2012, não há tempo a autorizar a progressão de indigência prisional, tampouco com lastro no parágrafo 2º do artigo 387, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei nº 12.736,12. Nessa contextura, sem lembrar o artigo 33, parágrafo 2º, a linha A, e parágrafo 3º, combinado com o artigo 59, inciso 3º, tudo do Código Penal, as penas em caso serão inicialmente cumpridas no regime fechado, até porque, ainda, e o homem de ontem, nos termos do artigo 1º, inciso 1º, e o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.032,90. Inexistindo no contraditório a respectivo pedido formal, que é pressuposto para análise da correspondência de reparação de danos, não incite nesses autos o artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal. Antisposto, e em consequência da votação realizada, reconheço e declaro a condenação da rea Elice Araújo e Dano Matsunaga, com quantificação dos autos, combinado com o artigo 69, com custo material, e com o artigo 61, inciso 2º, na linha E, em fim, do Código Penal, 18 anos e 9 meses de reclusão, com princípio de cumprimento do meditínio fechado, como incursa no artigo 151, parágrafo 2º, inciso 4º, emprego de recurso impossibilitante à defesa da vítima, do Código Penal, e a um ano, dois meses, e um ano de reclusão, com o cumprimento inicial do meditínio fechado, e a 11 dias multa, no menor patamar unitário, porém, em fração, o artigo 211, do Código Penal, destruição e imputação do cadáver do ofendido. Quanto ao recurso em liberdade, em casos desse já ex, com o incídio consumado e qualificado, além da indiscrição e imputação do cadáver da vítima, o encarcinamento provisório se faz imprescindível para a segurança da ordem pública. Aliás, a gravidade do erogado em média da própria Constituição Federal, com idiondês e assim, insuscitivo, inclusive, de fiança, conforme artigos 1º, inciso 1º, e 2º, da Lei nº 8.032, barra 90. É bem de ver a proposta que, além de crimes de monos, harmoniza-se com rigor constitucionalmente interessado a casos que tais, onde o regime previsto para cumprimento inicial da sanção carcerária é fechado. Mas não é só. Não se trata de situação onde, logo após a prática homicida, a acusada prontamente se apresentou a polícia para noticiar o morrido, desprezer as suas circunstâncias e declinaram onde se encontrava o corpo da vítima, assim, efetivamente, colaborando com a justiça. Contrariamente, é dos autos que a acusada forjou a verdade sobre o acontecido, alegando o desaparecimento do ofendido que sabia inexistente, vindo a confessar a autoria delitiva tão só, posteriormente, às investigações dos policiais levados a efeito. Bem, a propósito, também é dos autos que a ré, com o veículo, tentou distanciar-se desta capital, onde residia, levando consigo as malas contendo o corpo com o marido já esparquejado, mas, também com o documento do carro vencido, acabou desistindo de ir para outro estado, Paraná. No entanto, mesmo assim, é dos autos que os despojos da vítima não foram, ao depós, deixados pela ré nesta capital, local da morte, mas, sim, por ela ocultadas em outra cidade, aliás, em local por lugares diversos. Vale dizer, os autos não dão conta de situação com materialidade imitiva e indício de ciência à autoria admitidos desde o início pela acusada, que, na verdade, como hoje decidido pelo colegial popular, matou brutalmente o marido. Ora, quatro espáticos desta ordem não se compartilizam com quem que se solteirá comparecer quando buscada para o comprimento das grandes impostas, assim, pondem risco, portanto, a efetiva aplicação da lei penal. Nesse conjunto, nem mesmo permanecer a idade com os antecedentes em resistência fixa e a ocupação lista pode em na espécie parar qualquer outra medida cautelar que não o encarceramento. Para assinalar, por fim, que se dá a decisão de direito processual e não oferecer o princípio constitucional da permissão de inocência, tampouco se contrapõe à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, como era decidido por o STF, até porque não implica a soldada inclusão nos outros culpados. A respeito à temática, ainda o guardião da Constituição Federal por unanimidade de votos, aspas, não procede a alegação de que o princípio inscrito no artigo 5º da Constituição Federal ao dispor que ninguém será considerado culpado até o trânsito indicado e sentença penal condenatória impede a prisão do réu. O plenário do Supremo Tribunal Federal já se conduzou sobre a questão e decidiu que é perpetuamente compatível com o referido princípio à prisão sem o trânsito julgado da decisão condenatória, aspas. Em outras palavras, da mesma Corte Suprema, citando o precedente de seus, mutassem mutantes, aspas, é equivocado o argumento que o réu sendo primário e registrando bons antecedentes tem o direito de apelar em liberdade. Com efeito, mesmo que presentes esses requisitos, a prisão do hotel pode ser decretada se ocorrer, como no caso, qualquer das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, aspas. Tampouco se terá a falar nesse contexto em relaxamento à prisão por excesso de prazo, uma vez que cuida-se do intestício que admite de ação conforme as circunstâncias e particularidades de cada caso concreta. Despeça-se, o novo mandado de prisão desta feita em razão da culenação hoje operada pelo tribunal do júri. Cursos na forma da lei. Registre-se, exigenciando a serventia com as formalidades legais de praxe. Inclusive, diante de recursos ainda pendentes, comuniquem-se incontinente com o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça a esta decisão. Sentença publicada no plenário 10 do complexo do Judiciário e do Ministro Mário Guimarães às duas horas e oito minutos no dia 5 de dezembro de 2016 a Dilson Palpós que se mone juiz-presidente. Pode sentar. Requeramos os meus agradecimentos e agradeço por fim a Deus, sem o qual nada somos. Tenham todos uma boa noite. Está encerrada essa sessão.